Bom dia família linda em Cristo Jesus, que você tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Aqui quem fala é Vinícius Leandro e mais um devocional diário. Que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar novos vídeos. O tema do devocional de hoje é a vitória na cruz. E a passagem que eu gostaria de partilhar com você está em Romanos capítulo 8 versículo 3 que diz assim. Por quanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio filho a semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne. Que palavra incrível não é? Existem muitos cristãos que continuamente tentam vencer o pecado em sua vida em vez de viverem a vitória da cruz. Quando crermos que a árvore de nossa natureza pecaminosa foi totalmente cortada, não mais produziremos frutos ruins, isso será um resultado natural de nossa crença, do que acreditamos. Ao nos rendermos a Jesus e ao trabalho consumado da cruz, a força atraente da vida em Cristo tomará. E o que temos a fazer é não mais tentar vencer o pecado por nossa força, mas pelo contrário, somente permitir a força atraente do Espírito nos levar em direção à vida de vitória em Cristo pela cruz. E esse versículo, ele não somente fala da lei do Espírito, mas ainda fala do Espírito da vida em Cristo Jesus. O verdadeiro poder, ele reside nesta verdade maravilhosa, que através do supremo trabalho da cruz, nossa vida é agora a vida do próprio Jesus Cristo. A vitória dele é a nossa vitória. E uma vez que ele derrotou o pecado e não pecou, podemos viver a sua mesma vida de vitória. Não por causa de qualquer coisa que nós tenhamos feito ou que ainda faremos, mas por causa daquilo que ele fez. A minha vida está está nele e nele e nele não há pecado. Isso é incrível. É isso que significa estarmos em Cristo. Precisamos nos lembrar que Cristo se tornou pecado em nosso lugar e nos tornamos justiça no lugar dele. Agora eu gostaria de ler um salmo com você. Vamos ler o salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Vamos orar. Papai amado, nos colocamos aqui agora, eu e meus irmãos e irmãs, na tua presença em oração. E nós renunciamos, Senhor, à força da lei do pecado em nossa vida. E nós não aceitamos pensar que ficamos livres do pecado por causa dos nossos próprios esforços. Nós confessamos que Jesus fez tudo por nós. E tudo o que fazemos é crer na obra do Senhor por nós, no Calvário. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria também agora de orar a oração que Jesus nos ensinou para começarmos este dia. E também ler os Salmos 91 e 23. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que caiam mil ao seu lado e dez mil morram ao seu redor. Você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa. Pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o compensarei e lhe darei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. E me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. A Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo, em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo, em Cristo Jesus.